Missionários do mundo Crianças inimigas Generais de todas as ações Faltam comida Tão poderão na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Missionários do mundo pagam Proliferando o pódio e destruição Vem os quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários e missões Suicidas Crianças matando Crianças inimigas Generais de todas as ações Faltam comida Tão poderonações Tão poderão na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória É todo seu rastro sujo de sangue e glória É todo seu rastro sujo de sangue e glória É todo seu rastro sujo de sangue e glória Vendo de todas as partes Assim que a minha raça humana Se devorando o amor Vem para o horizonte Ele não me respondeu É então, deixe meus olhos Sua voz assim me bateu Na, 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 na Na, 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 na Oh, 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 yeah, hey Na, 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 na Oh, 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 yeah, hey Na, 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 na Oh, 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 yeah, hey Na, 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 na Now, 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 hey Música Música Música